O Skarner chegou, curva-se diante o Soberano. Tudo sobre o novo Skarner. Tudo. É hora do Skarner. Tremeu na base? Deveria, porque a passiva do Skarner aplica... Essa é a voz do Goku? Inimigos com o máximo de acúmulo sofrem dano ao longo do tempo. Com o que, Skarner arranca um pedaço do chão, fortalecendo os próximos... Cara, mentira, que ele vai arrancar uma pedra do chão, um toque... Depois, ele joga a pedra pra cima de quem estiver moscando e causa lentidão. Ele também pode reconjurar e jogar a pedra na cara do inimigo. O W faz o chão abaixo dele tremer, causando danos aos inimigos próximos e concedendo a ele um escudo de respeito. Com o E, Skarner avança sem medo na direção do cursor. Ele consegue até... O que é isso? Ele virou um Zeri pulando muro, um Smulder. O que é o primeiro boneco mili que faz isso? Ele carrega o pobre inimigo, atordoando e causando danos de atingir uma parede. Virou um caçante! Vem falar, arrastar. Vida melhor que essa, não há. Ele consegue suprimir até três campeões inimigos com a ultimate. Isso mesmo, três! Enquanto estão suprimidos, os coitados ainda são arrastados. Ele vai conseguir dar ultimate e supressão em área! Sobou no Skarner, hein? Não adianta correr nem se esconder. Já era pra você! Meu Deus, galera. O melhor rework do LoL, mano. O melhor rework do LoL. Deixa eu descer. Online roteando. NT, Lulu. NT, Lulu. NT. Falta que eles me matam, velho. Sabe o que eu queria fazer ali? Vocês viram que eu fiquei, tipo, dando auto-ataque no Maokai? O que eu fiquei fazendo? Eu fiquei só atiçando ele. Sabe aquela safada? Ati, se vaza. Ati, se vaza. Ati, se vaza. Eu fui só atiçando ele. Aí, se o Maokai usasse W em mim, aí eu ia flachar pra torre, tá ligado? Aí ele ia ficar fudido. Mas ele não usou W, aí eu matei a Jinx mesmo. Conheço uma sim, Marquinhos. Tô ligado. Tô ligado como é que é. Igual você, Marquinhos. Só atiça as mulheres e vaza. Mete o louco, hein, garota. Você mete o louco, hein, velho. Mete o louco no bagulho aí, ó. Ó, eu quero lutar isso aqui, velho. Eu posso fazer isso aqui, velho? Cheguei, pitbull. Cheguei, cheguei. Vamos fazer aqui um negócio aqui, o barato. Cara, se eu roubar meu aruguejo, eu vou ficar chateado, velho. Oito meses, Marquinhos. Tchau. Será que tem dame pra dar IK nele? Transforma ele em borboleta, Lulu. Transforma ele em borboleta, mano. Por que ela não transformou ele em borboleta? Ai, velho, que tipo de play é essa, gente? Dessa forma, velho. Tá ruim isso aqui, velho. Tá ruim. É, amigo. A casa caiu e não foi pouco, tá? Cara, vou fazer na caruda. Algo me disse que essa play é ruim, velho. Vou respeitar meu cérebro, velho. Meu cérebro tá me avisando que essa play é ruim, velho. Vou só ir embora. Vou deixar pra eles. Vamos olhar agora aqui, ó. Vamos tomar. Quem se tá mais lindo hoje? Faz skincare? Faz, cara. Todo dia. Obrigado, né? O danque do Fidon assim é muito forte, né, velho? Fur com silence? Tá maluco? Vai, você vai ficar forte, cara. Você carrega, porque nosso bot ali tá fudido, velho. Agora que vi que é o Kenzie. Te amo. Será que ama mesmo? Será que ama mesmo? Vou dar um coração ali pra ele. Vou dar B aqui. B não, né? Vou terminar isso aqui. Bora pra você também. Obrigado. Ah, merda. Quando ele ultar, eu cancelo. Quando ele ultar, eu cancelo. Pronto. Caramba, eu ia pular de uma vez, você viu? Flash ult. É isso. É nóis. Mano, não é nóis pra Lulu aqui, então. Toma. Usou o cérebro? Tem que usar, né, mano? Essa massa gelatinosa aqui tem que servir pra algo. É uma massa gelatinosa? Será? Fala aí dele assim agora. Receba! Corre mesmo, viu? Toma esse smite com colheita aí, então. Silas também morreu. Caramba, o jogo do nada agora ficou muito bom pra gente, velho. Muito bom. Fala, toma, Marcão. Toma. Ih, eu não vou parar pra ajudar vocês, não, velho. Não vou, velho. No máximo, eu ponho um espantalho aqui pra eles acharem que é eu. Lulu, bate no pistola pra mim e você. Bate no pistola pra mim e você. Ah! Vamos nessa. Hum, quase que foi muito bom o que eu fiz aí. Quase, quase. Não vou ter o gold das ônibus, que merda. Cara, eu acho que eu devia ter dado Fear no Cork e Silence no Mal-Kai, tá ligado? Porque eu demorei pra dar Silence no Cork e aí ele me deu o maior dano, velho. Olha lá, ele tacou bomba de fumaça, bomba de não sei mais quem. Acho que eu vou esperar na base, hein? Pera aí. Libera, libera. Dá um gold, doutor. Libera o gold, doutor. Aí. Ah, 40 segundos pro dragão. Bora lá. Devia ser um atentado B. Nada, foi mó bom. Eles gastaram vários flash ali. Eles não vão ter pro drag agora. Assusta. Vem pra cá, Kuxan. Segundinha do boa, boa, viu? Ai, meu Deus. Vai dar ruim demais isso aqui, velho. Cara, você é folgado, hein, irmão? Na moral, velho. Como você é folgado, tio? Só porque seu boneco é roubado, né, velho? Bom, como o Mal-Kai morreu, então eu acredito que eles não façam nada, tá ligado, no Drake. Eles querem ir Drake. Eu não quero givar, não, meu irmão. Eu não vou givar, não, filho. Ou vocês metem o pé, tá? Mete o pé, pai. Mete o pé, velho. Quem vai fazer sou eu ainda. Eu só consigo... Eu só preciso apertar R, galera. Eu só apertar R, né, ganha a luta. Ou nem precisa. Mais. Adoro dar esse free no E, mano. Adoro. O cara acha que não vai ter range. Quando é feio, eu vou lá e... BAM! Né? Apego ele. Valeu, hein, João. Bem-vindo aí, pai. Eita, lasqueira. Toma um bagulho por mim? Tem que dar free na Vayne. 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 Cara, Zonyas é um bagulho muito change game, né, véi? Eu me joguei no meio de 3. Aí eles usaram tudo em mim. Pup, Zonyas. Sai vivo, o resto é história. Apega isso aqui também, família. Vambora. Fido é AK hoje. Vambora, mano. Buscar esse challenge logo aí. Que eu já tô enrolando já, né? Vamos ver se a gente pega essa semana, essa bomba. Quer continuar não, bitch? Vamos lá, vamos continuar, véi. Vamos de ter 2. Eu tenho a Aralto aqui, ó. Do nada, olha que chance que eu não subi, véi. O bagulho é eu e ele aqui agora. Pode continuar, Akshan. Pode continuar, pai. Ele tá com medo de continuar na side, né, véi? Ah, maldita pink, véi. Eu vou só atacar o Aralto, porque os caras já tá tudo lá no medium, véi. Morrer só no luta só, véi. Caralho, aí sim, véi. Eu vou lá participar daquilo ali, então. Alguém vai morrer. Alguém vai morrer, véi. Ainda limpa a wave aqui. E vou bater na T2. E o Aralto tá lá, ó, levando tudo. Caramba, isso foi muito bom, né, véi? Os caras juntaram 5 mid pra querer levar a T1. Não levaram. Vai tomar inib top. Vai tomar negócio bot ali. Inib não, né? Pega essa torre mesmo. E eu ainda vou bater na T2, ó. De Pitbull. Pitbull enraivado, ó. Holy, holy, holy. Se tacar batata aqui é corno, vamos ver. Safe. Porque comprar o Lacre foi o gold do Recal, tá ligado? Eu tive o gold Sartion, comprei. Do primeiro B, no caso, né? Eles podem querer ir baro, hein, véi? Ainda bem que o Juninho tá lá de guarda, ó. Ou a gente vai lá, né? Um mantra da Karma Support. Tirou 800 de vida, meu. Ah, que que é isso, Margui? Você usou Zonias por quê, irmão? Pô, eu usei Zonias depois de dar Fur. Opa, me reviveu. Acabou o jogo. Pode dar FF o outro time aí, hein? Pode dar FF, mano. Porque se depender da diferença do GM pro Challenge, é parecido, oló. É mais a constância dos pontos, né? Mas a fila é a mesma, né, mano? Praticamente. Não dá pra ir nada, não. Eu já perdi um game assim uma vez, mano. A gente matou quatro do outro time. Aí o Akshan foi lá, matou uma pessoa e ele reviveu todo mundo e nós perdeu o jogo. Tipo, era hora de ganhar, tomamos. E pouca gente joga com ele, né, mano? Será que ele é um boneco difícil, véi? Não tem cara de ser difícil, não. Ó, acabar com a brincadeira do game aqui agora, véi. O FF do R já tinha matado a Vayne, tá ligado? Eu fui lá e pesquei a karma, véi. Se ultar, eu vou te cancelar, o FF. Mas eu morro fazendo isso? Provavelmente. Sugando, tô sugando, tô sugando. Ah, Lulu não me deu pio, pô. Bem jogado, hein, véi. Isso é louco. Consegui cancelar o cara lá ainda no R. Fidelzão da massa aí, né, mano? Mostrando também como lidar contra Silas, hein, mano? Mostrei duas vezes aí como lidar contra Silas, véi. Você tem que guardar seu sign-se sempre pra ele, véi. Quando ele rouba seu ult, né? Foca next aí, família. Que gameplay, papo reto, véi. Aqui, esse game foi clean, véi, da minha parte. Clean do clean, véi. Meu time também jogou muito, né? Bora tubarões, né? 18 PDL? Tô ganhando 18 pontos, véi. 18, aí eu perco 20. Inflação chegou na ranked, olha lá. Quez, analisa um game meu aí. Eu jogo essa fita há 11 anos. Nunca fui de jogar ranked, mas nessa sessão tô tentando e tô preso no gold, perdendo pra caralho. Não sei o que eu tenho que melhorar. Vai dar a vida na hora, mano. Só porque se é parceiro meu, eu posso estar analisando. Manda o nick mais 2 mil reais junto aí que não é fácil na hora. Só 2k? Ah, cara, eu falei que ele é meu parceiro, velho. Ele é meu parceiro, né? Tá maluco? Promoção pra ele que é parceiro. No precinho, olha lá. Por que você tá fazendo esse precinho pra ele? Cara. Ele é meu parceiro. Tá maluco? 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 Tchau.